E aí, gente? Hoje vamos falar de um filme mega perturbador, que é o Aftermath. Ele é um filme de 1994, que é um terror espanhol dessa época. Nunca vi, difícil de achar. E ele tem só 32 minutos. É um filme muito bizarro, porque todo o processo de construção dele, com as câmeras, com tudo, é um terror mega psicológico. Não é um terror da pessoa se assustar, mas é um terror porque tu fica ali se tremendo, pensando, meu Deus, o que que isso tá acontecendo? E não tem diálogo. E eles dão closes bizarros. É realmente um filme, assim, tenso. Não é um filme, né? É um curta. Então, esse filme é praticamente um cara que, pelo que se subentende, é um legista. E ele tá ali fazendo as autópsias dos cadáveres de uma maneira bem estranha, bem bizarra. E um cara fica olhando pra ele como se ele estivesse fazendo uma coisa bem absurda. Enfim. Se consiste naquilo ali, ele fica tirando os órgãos, mostrando, e então dá uns closes, assim, bizarros. É tudo uma coisa muito estranha. E ele vê que tem, naquelas gavetas do necrotério, um homem de mulher. E ele pega aquele cadáver mulher, que ainda não tinha sido investigado, e ele tem uma brilhante ideia de praticar necrofilia. Apenas isso. E ele não apenas pratica necrofilia, como também ele destroça a mulher. Depois eu fiquei pensando o que que passou na cabeça dele, né? Pra ter feito aquilo. Por que destroçar a mulher? Como é que ele ia explicar uma coisa daquelas? Não tem, né, um porquê naquilo. Assim como também não tem um porquê do que ele fez. Então ele fez aquilo, tirou os órgãos da mulher, e depois o final é muito bizarro, porque ele leva pra casa um pedaço, assim, da mulher, e dá pro cachorro comer. Então dei todos os spoilers, contei tudo, porque eu sei que ninguém vai ter coragem de assistir esse filme, porque ele não me deixou traumatizada, mas ao mesmo tempo é um filme muito psicológico, assim, que não é todo mundo que consegue assistir, assim. Não é nenhum Sérbion Filme, esse é muito pior. Mas eu vou deixar o trailer aí embaixo, pra quem tiver uma coragem, assim, de olhar. É um filme que não vale a pena. Só se tu tem muita curiosidade, que nem eu tive.